Olá, eu sou Eduardo Teixeira, professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas, e vou falar um pouquinho sobre essa campanha, o Setembro Amarelo. Essa campanha já vem sendo feita há vários anos, e no Brasil se intensificou basicamente nos últimos 3, 5 anos. Ela, inicialmente, vem sendo coordenada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mas hoje em dia várias entidades, várias instituições incorporaram, e esse era o objetivo da campanha, então é uma campanha hoje nacional. Essa campanha surgiu para abordar um tema muito delicado, que é o suicídio. O suicídio vem aumentando em muitos países, vem aumentando a taxa. Alguns países, é claro, com campanhas, com outras abordagens, tiveram uma queda, mas o Brasil é um país que teve um aumento nos últimos anos, principalmente entre jovens. Isso é muito delicado. Imaginar que o jovem, no auge da vida, quando ele está partindo para a vida adulta, ele interrompe a vida dessa forma. Hoje em dia é considerado a segunda causa de morte entre jovens, perto dos 20 anos, só perdendo para os acidentes, acidentes de carro, de moto, morte violenta. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E a campanha, ela veio justamente por conta da dificuldade que as pessoas têm em falar de suicídio. O suicídio sempre foi visto como um pecado, não é verdade? Além disso, as pessoas têm dificuldade em falar sobre suicídio. Para quem fica, a família daquela pessoa que cometeu suicídio, tendem a colocar aquele assunto embaixo ali do tapete e não falar mais. por vergonha, constrangimento, por raiva, por culpa, por vários sentimentos que se misturam. E acredita-se que uma forma realmente efetiva é a gente identificar aquela pessoa que está com risco do suicídio e aí poder fazer alguma intervenção, poder ajudar. Para isso, a gente tem que quebrar essa dificuldade, romper o preconceito, essas barreiras, tá bom? Então, o que é necessário? Que nós tenhamos algumas habilidades para identificar. Ficar atento para identificar aquele indivíduo que está nessa condição. Então, lembrar do jovem, que às vezes ele está trancado no quarto, quieto, diferente, mais triste, falando coisas de desesperança, é um alerta para os pais. Procurar ajuda, ajuda profissional da psicologia, da psiquiatria, Às vezes, na própria escola, é o primeiro passo para procurar ajuda e tem que falar sobre o problema. Não adianta deixar embaixo do tapete. O primeiro passo é procurar ajuda. O tratamento não é simples, mas tem tratamento. A principal causa de suicídio é a depressão. Outros transtornos psiquiátricos também podem resultar em suicídio. Mas o mais importante é a depressão, que é a segunda doença mais prevalente no mundo. Então, não é uma campanha de menor importância, uma campanha que fala de uma doença altamente prevalente. A OMS acredita que talvez ela, nos próximos anos, passe a ser a doença mais prevalente no mundo. E lembrando que o Brasil ainda, então, o suicídio vai aumentando. A gente tem que encampar essa campanha e fazer parte dela. Bom, essa é a minha mensagem aqui para o grupo, a Sociedade de Medicina do Departamento de Psiquiatria, junto com o Comitê Permanente de Prevenção ao Suicídio, que faz parte do Departamento de Psiquiatria, coordenada pela doutora Carmen, pelo doutor Fábio Fonseca. E tem criado várias tarefas, várias atividades dentro dessa campanha. Estão todos de parabéns, acho que é um trabalho nobre, e com certeza a gente vai colher fruto, principalmente com o apoio da população. Um abraço a todos.